Música O seminário foi realizado nesta segunda-feira no Parlamento Catarinense para debater o projeto de lei que institui mudanças no Estatuto do Jovem Aprendiz. O programa foi criado por meio de lei federal para estimular a contratação de jovens de 14 a 24 anos por empresas de médio e grande porte. O encontro contou com a participação do promotor do Ministério Público, Superintendente Regional do Trabalho, Juíza do Trabalho, entre outras autoridades. O assunto foi trazido pelo deputado federal catarinense Pedro Kizai do PT. O parlamentar é vice-presidente da Comissão Especial que analisa a proposta na Câmara dos Deputados. Os debates, como este na Assembleia, estão sendo realizados em todo o país e a intenção é falar sobre as mudanças no Estatuto e os direitos destes jovens. A região sul se reúne para pensar essa nova legislação, legislar, fazer as leis para transformar em política pública e essa política pública e essa lei favorecer a construção de um futuro melhor para adolescentes, para jovens brasileiros que são, nesse momento da história, em torno de 50 milhões. A proposta é de autoria do deputado federal André de Paula, do PSTB de Pernambuco e mais 25 parlamentares. A iniciativa prevê a contratação por escrito com carteira de trabalho com validade de até três anos. Hoje são dois anos. A jornada deve ser de seis horas. Para os jovens, quem completar o ensino básico pode ser de até oito horas. Para o presidente do Conselho Administrativo do CIE em Santa Catarina, esse é um momento de muita importância. Hoje, as empresas não incluem no seu quadro de funcionários um terço do que poderia ter com os jovens sendo qualificados. É fundamental que os empresários, mais do que nunca, entendam o seu papel, também nesse momento de discussão. O empresário não só estará qualificando, formando e qualificando mão de obra, já dentro dos seus próprios valores, como estará ajudando a diminuir a desigualdade do nosso país. Outros pontos fazem parte do novo marco legal. Todos os detalhes estão sendo acompanhados por várias entidades. O IFSC está atento às novas mudanças. Entendemos que é uma ação importante no sentido de ser uma ação estratégica de permanência e êxito e também uma ação que fortalece e qualifica as propostas de cursos que nós já temos e ofertamos. Alguns jovens que fazem parte do programa vieram acompanhar o seminário. Juliane tem 17 anos e estuda na Escola Estadual Presidente Roosevelt, em Florianópolis. Ela trabalha através do programa Jovem Aprendiz, no Centro Cultural Escrava Anastácia, como auxiliar administrativo. Fez questão de estar aqui e aprova as discussões e mudanças no estatuto. Para mim está sendo muito importante, foi muito importante para mim mesmo entrar no mercado de trabalho. Foi uma felicidade imensa, então espero que essas mudanças melhorem. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo em uma comissão especial e segue direto para análise do plenário da Câmara dos Deputados. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo em caráter conclusivo em caráter conclusivo em caráter conclusivo.